Nesta segunda parte da aula do Trade View, eu vou só mostrar para vocês como é que a gente faz para mudar a aparência de uma forma que ele fique em um gráfico mais otimizado, para a gente conseguir ver melhor as posições relacionadas ao preço do Bitcoin e o movimento do mercado. Na primeira vez, a gente vai pegar um gráfico muito semelhante a este aqui, com linhas horizontais e verticais. E tem muitas pessoas que preferem esse tipo de formatação de gráfico. Na minha opinião, é uma formatação que machuca os olhos ao longo do tempo, no longo prazo. E eu acredito que uma modificação seria interessante caso você queira visualizar o gráfico mais vezes. Nesta aula, então, eu vou mudar agora a aparência e vou explicar para vocês como é que a gente faz para modificar a aparência do Bitcoin e deixar ele otimizado para a gente começar a fazer as análises técnicas que a gente pode utilizar para decidir quais são os melhores pontos de compra, os melhores alvos de compra e de venda do ativo. Uma vez citado essa aparência, ela vai ficar fixa lá no outro ADView. Toda vez que você entrar com o seu login, e eu indico até você fazer um login utilizando o seu próprio Facebook ou seu Gmail, para facilitar a entrada, você vai ter de novo personalizado o gráfico personalizado da forma como você escolheu. Se você não entrar com a sua conta e entrar em outro computador, provavelmente, enquanto você não entrar com a conta, você perde a personalização do gráfico e ele vai voltar ao padrão que é semelhante a este aqui. Mas o que queremos e o que eu indico é utilizar esse tipo de formatação gráfica aqui. Nesse primeiro momento, para você sair dessa formatação para esta aqui, você vai aqui em configurações ou clica com o botão direito, clique em settings ou configurações, se você estiver em português, e coloque linhas invisíveis aqui. Você vai aqui em aparência, linhas horizontais e linhas verticais. E aí você coloca... Você nem precisa mudar a cor, é só vir aqui em opacidade, para você reduzir a linha. Então você vai fazer as linhas desaparecerem. Coloque tanto as linhas horizontais quanto as verticais, na minha opinião elas só atrapalham. Clica em background e você coloca um fundo preto. Ou... Não precisa ser necessariamente preto, mas coloca um fundo escuro. Esse aqui, azul marinho escuro. Preto, eu acho que ele fica um pouco agressivo também. Eu acho que essa aqui seria a melhor formatação de todas. Aí você vai chegar num gráfico, que é aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Agora, a gente vai colocar ele em escala logarítmica. Por quê? Porque quando você entra no tradeview.com pela primeira vez, você acessa os primeiros gráficos, todos os ativos, eles vão estar em escala aritmética. E essa escala aritmética, ela vale os pontos. Então, ela vai com base em dados de valores financeiros. Porém, quando o ativo, ele sobe muito, saindo de 0 a 100, você perde muita referência de como foi a volatilidade antigamente. Como foi a volatilidade? Porque parece que o preço dele ficou sempre estável, né? Nessa escala aritmética. Com poucas oscilações. Porém, na verdade, a gente vê aqui que o Bitcoin, nesse pontinho aqui, ó. Ele custava 143 dólares. E aqui ele já estava valendo 400 dólares. E aqui ele já estava valendo 1.000, ó. E você perde a referência. Basicamente, deixa de valorizar os valores anteriores com essa escala aritmética. A escala aritmética, você pode usar para trades curtos. De trades curtos, nós vamos usar quais tempos gráficos? Nós vamos usar de trades para 5 minutos. Entre 5 a 15 minutos. O de 1 minuto não vale a pena, porque eu acho que ele oscila demais. O de 3 minutos também. Eu sempre gosto de, mesmo em nenhum day trade, fazer movimentos de alguns minutos a algumas horas. Quando você for fazer técnicas de scalp, por exemplo, scalp é um trade extremamente curto, que é por alguns minutos. Você vai utilizar escalas de 5 minutos a no máximo 15 minutos. No day trade, você pode começar a utilizar 15 minutos, 45 minutos, 1 hora e 4 horas. Então, quando você modifica o gráfico, cada vela vai se comportar respeitando a unidade de valor que você decidiu. Nesse momento, está em diário. Então, cada vela, ou cada risco verde ou vermelho aqui, ele representa um dia. Sendo que o dia verde é o dia que iniciou com o valor baixo e terminou com o valor mais alto. E o dia vermelho, o dia negativo, é o dia que começou com o valor e terminou o dia, o fechamento do mercado no diário com o valor negativo. Só que, quando você muda a unidade de valor do gráfico, você muda todos os parâmetros. Então, por exemplo, quando você adicionar, pegar o de 4 horas, vai ter mais candles. E vai ter um gráfico mais detalhado, um gráfico mais aproximado da real movimentação do ativo naquele período. Então, você consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, no de 4 horas, ao contrário do diário, você consegue verificar que aqui aparentemente está se formando em uma cunha que pode fazer com o preço histórico para cima a qualquer momento. Ele pode ter uma pequena cunha de alta. Isso você poderia utilizar para fazer um day trade, por exemplo, ou um swing trade curto, de 5 dias, 10 dias no máximo. O gráfico, então, de 1 hora, você ainda adiciona mais ainda novos candles. Porque agora, cada candle, ele representa uma hora e aí você tem um zoom, uma aproximação muito grande do ativo no período curto. E se você coloca aqui os minutos, então, maior ainda. Então, você consegue verificar a volatilidade que está acontecendo em uma aproximação maior. Então, o que eu indico aqui? Se você estabelecer que você vai fazer operações de day trade, e eu já adianto aqui que esse curso, ele não é para você ensinar a ser um operador de day trade, porque, como vocês já sabem, quem me acompanha há mais tempo, eu sou um operador de swing trade e holder. O meu foco é sempre médio e longo prazo. E eu gosto de pegar grandes movimentos que tenham uma rentabilidade maior. Já nos operações de day trade, é para aquele que quer se profissionalizar. Esse curso, talvez, não seja tão bom para você, mas ele pode ser uma excelente introdução para você fazer análise técnica com o analista fundamentalista desse mercado de criptomoedas. No de 15 minutos, então, cada período de tempo agora, cada vela, ela representa 15 minutos. E aí, vai ficar um gráfico muito macro, um gráfico muito aproximado, onde eu indico esse tipo de formatação gráfica apenas para quem for fazer operações de day trade. No geral, a gente vai usar sempre o diário e no máximo o de 4 horas, pelo menos nas estratégias que a gente for explicar aqui neste curso. E naquela formatação que eu acredito será melhor. Muito bem, nesse gráfico que fica bem mais limpo sem as linhas horizontais, a gente depois vai conseguir identificar muito melhor onde são suportes resistências, onde a gente pode fazer retrasões de Fibonacci, avaliar o pivô mestre, entre outras questões. Só que falta uma última coisa. Como eu falei, a escala aritmética é interessante para quem for fazer day trade, ou operações de curto prazo, 2, 3 dias. Porém, para a gente fazer uma avaliação mais precisa da oscilação do preço do Bitcoin e a gente quer quando a gente faz operações de trade, onde a gente pensa em comprar e vender a um determinado preço, a gente vai sempre querer avaliar a visão macro. Por isso que você vai vir até aqui embaixo e vai colocar escala logarítmica. E ele vai automaticamente modificar o preço para uma escala logarítmica, levando então a importância em conta da variação de preço lá nos valores passados. Nesse gráfico aqui, a gente tem o preço mais antigo do Bitcoin lá em dezembro de 2014. Porém, eu tenho um outro gráfico que eu vou mostrar depois para vocês que abrange o movimento total do preço do Bitcoin desde o início dos seus primeiros treinos, das suas primeiras trocas lá em 2011 e 2010. Então, numa escala logarítmica, a gente consegue, se a gente pegar a escala logarítmica e tentar traçar os fundos, você teria que fazer uma curva no gráfico para você acompanhar o fundo do Bitcoin e a curvatura de alta de longo prazo, por exemplo. Então, se a gente para unir os fundos desse gráfico aritmético, a gente teria que fazer isso aqui. Ficaria algo muito bizarro. Mas se a gente colocar a escala logarítmica e a gente unir os fundos, a gente vai ter uma visão melhor do movimento e da direção do preço no longo prazo. Respeitando que essa linha aqui, ela é a representação da nossa tendência mestre, a linha de tendência mestre do ativo. E depois, na outra aula, eu vou explicar qual é que é essa linha mestre e quais são os melhores preços possíveis para você comprar Bitcoin com risco bem minimizado. entendendo que o preço do ativo vai continuar subindo devido a sua importância de longo prazo. E isso é a importância tecnológica para o nosso mundo. Então, configurado o nosso Trade View, deixe sempre em escala logarítmica, já deixa sempre ativado. Se não tiver em automático, coloque em automático. Então, você vai ativar o log e o out. Importante se alentar que nessa escala logarítmica aqui do Trade View, ele vai modificar só a escala logarítmica para o valor do preço do ativo. Então, o percentual do preço do ativo e não o tempo. E o importante para a gente ter uma precisão maior do preço mestre do ativo é a gente também conseguir colocar a escala de tempo em escala logarítmica. Porém, no Trade View, eu acredito que não dá para fazer. Eu já tentei mexendo aqui na ferramenta e não encontrei. Vou ficar devendo essa para vocês. Mas, eu tenho gráficos que eu vou deixar disponibilizado para vocês. poderem entrar no gráfico que vocês conseguem verificar em uma escala de projeção log to log que a gente chama que é logarítmica para logarítmica onde não só o preço é logarítmico como o tempo também é logarítmico. E leva-se muito à importância do tempo e do valor para traçar a linha de tendência mestre do ativo. Certo, pessoal? Então, a gente se vê agora na próxima aula sobre o potencial de força de alta do Bitcoin no longo prazo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto